Salmo 126, os dias grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Meu amado, qual o sonho que você tem? Eu sempre, eu tenho buscado de Deus a orientação de todos os sonhos que estão no meu coração. Muitos sonhos em conta da vaidade, muitos sonhos não são da vontade de Deus. Mas eu pergunto para você, qual o sonho que há no seu coração? O que você mais sonha? Quais são os projetos que você tem? Eu fico pensando quantas pessoas estão frustradas na sua vida. Hoje em completo, já estou rumo aos 51, completo em janeiro próximo. Mas eu começo a parar na minha vida, naquilo que Deus tem feito em mim. Nas oportunidades que Deus tem me dado para o meu crescimento, no meu ministério, nos meus sonhos, nos meus investimentos, na minha família, minha esposa, meus filhos. E eu posso entender que eu poderia ter feito muito mais. Mas dentro daquilo que hoje eu estou, eu não reclamo, sabe? Eu procuro investir, eu procuro sonhar e vejo que Deus tem me abençoado grandemente. Deus tem me honrado, Deus tem feito maravilhas na minha vida. Embora eu sei que a vida é uma vaidade, mas eu preocupo sempre em colocar a minha vida diante do Senhor. Orar, colocar aquilo que Deus tem colocado para mim. As minhas realizações, os meus sonhos sendo concretizados. Muitas vezes eu ultrapasso muito mais além daquilo que eu poderia, né? Aonde eu mais poderia chegar. Eu fico pensando assim como tem pessoas que só ficam reclamando da vida, né? Não conseguem, né? Fazer aquilo que desejam fazer. Uma pessoa poderia fazer tanta coisa e acaba não fazendo nada. Fica reclamando da vida. Eu vejo que a vida, ela é cheia de oportunidade. Como Deus tem me dado oportunidade para me sonhar, para me poder viver, para me poder caminhar. Eu queria colocar para você nessa manhã, meu amado. Comece a sonhar os sonhos que Deus tem para a sua vida. Coloque sua vida diante do Senhor. Creia que Deus pode fazer milagres bem em você. Entregue sua vida para Ele e você verá a diferença. É isso aí, pr.danilo Nunes. Se gostar desse vídeo, compartilhe. Dê o seu like e não esqueça de se inscrever. Tchau, fui!